Porque eu não falo coisa legal, sabe, Mítico? Eu falo o contrário, eu falo, cara, exercício é difícil, emagrecer é difícil, ganhar músculo é difícil, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Porque normalmente, o que eu vejo? Eu vejo gente vendendo fórmula milagrosa que consegue ficar famoso rápido. Mude seu corpo em três meses. Tomando pimenta da casa do vovô, cogumelo do sol. Ah, porra, meu, 14,06? Não, comigo não, né? E assim, as pessoas muitas vezes procuram essas mentiras que dão essa esperança falsa. Porque é muito bom você pensar que tem alguma coisa que com muito pouco esforço vai fazer com que você conquiste algo que você sempre desejou. Mas a realidade não é assim. E é por isso que tem tanta gente precisando de motivação, Igão. Por quê? A pessoa fica se enganando tanto tempo que chega uma hora que ela precisa de motivação. Ai, motivação, autoajuda, porque a motivação... A vida não é sob motivação. A vida não é sob disciplina. Você tem que ter disciplina. Ai, quando você tiver disciplina, você vai ter motivação. Você perguntar, motivação pra mim? É 1% da minha vida. 99% é disciplina. É disciplina pra treinar, é disciplina pra ser um cara bom, é disciplina pra ser um sujeito antenado no que tá acontecendo, pra me conectar com a realidade, pra servir meu paciente, pra cuidar da minha família, pra dar atenção pra minha mulher, pra minhas filhas, pra crescer com elas. Mas seu dia tem quantas horas? Malandro. O cara faz tudo isso, mano. É que eu marco alguma coisa sempre junto, né? Mas, tipo assim... Tá malhando, cuidando das crianças, caralho. É, você fala que é disciplina. Eu acho que é uma das maiores dificuldades do povo, é a disciplina. Por exemplo, eu sou indisciplinado pra caralho. Em diversos termos, eu queria... Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que é necessário disciplina. Médico, você não ia estar aqui, nesse programa, com essa audiência, se você fosse um cara indisciplinado pra tudo. Não existe pessoa indisciplinada. Existe pessoa desmotivada pra uma coisa e despreparada pra outra. Quando você começou a ter motivação de fazer isso daqui, você criou a maior disciplina da sua vida. Fazer as gravações, tal hora, assim, assim, assim. Eu trabalho, eu sou tudo. Então, como é que você é indisciplinado? Não, eu... A questão... É, em outras coisas. Por exemplo, porque eu faço academia, paro, faço... E, tipo, eu fico muito puto, que eu falo, meu Deus, por que eu não consigo dar seguimento nessa parada? Porque aquilo ainda não faz sentido pra você, Médico, só isso. As pessoas, elas não fazem aquilo que elas não compreendem. Sabe o que você não treina? Porque você treina há muito tempo, e você não chegou nem perto daquilo que você gostaria. Sabe o que você não treina? Porque você treina depois de um mês, você olha pra tua parada e você não vê o que você gostaria de ver. Sabe o que você não treina? Porque quando você tem a sensação de que você tá exausto, você olha pro teu físico, ele não reflete o esforço que você faz. O que te falta não é a força. Não é esforço. O que te falta é ver resultado. Só que existe uma diferença muito grande entre fazer esforço e trabalhar na direção certa. Tem muita gente fazendo esforço e indo diametralmente oposto. A gente fala dos quatro estágios da agonia quando a gente tem um problema. Então, o que é a primeira coisa que você tem quando você vê um confrontamento de uma coisa que você não consegue resolver? Ira. Você perde a paciência. Segunda coisa. Negação. E a terceira coisa. Barganha. Você quer falar, não, mas se você me dá isso, eu faço isso. Eu vou andando até Marília e volto. E a última. Decatexis. A hora que você desiste. É o quê? Decatexis chama. É a desistência. É quando você realmente se libera. A gente estuda isso quando a gente vai ver, por exemplo, cuidados paliativos, que são as pessoas que, infelizmente, não tem mais tratamento e elas sabem que elas vão morrer. Então, quando a pessoa tem um diagnóstico terrível, a primeira coisa que ela tem é ira. Ela se enerva porque... Como assim? Comigo? Aí ela entra em negação. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Aí ela entra em barganha. Não, mas se a gente fizer esse tratamento, se eu for para os Estados Unidos, se eu for para a Europa, se eu for para a Cochichina, por último, ela... Não, eu tenho que me preparar. Eu tenho que deixar a minha família confortável, eu tenho que ver como é que vai ser a minha sucessão e eu tenho que aproveitar bem os dias que me restam. E sabe qual é o problema? As pessoas, elas já fracassaram tanto porque elas nem em determinadas situações elas conseguiram se localizar que elas estão desprendidas. Elas, ah, será que vai funcionar? Aí, algum dia, pum, acende um fósforozinho. Pô, eu vou, acho que eu vou. Ah, de repente, tua namorada treina, você vai com ela, você se sente estimulado. Mas aí o que vem? Vem aquela sensação de fracasso que a gente tem. E essa sensação de fracasso, quando você olha para você e tua expectativa não foi sedada, o que vai fazer com você? Com que você faça de novo? Na verdade, o que faz com que você tenha disciplina é a percepção do sucesso. O problema é que sabe o que a gente olha para o sucesso? Aquilo que já terminou. Você não olha o que você fez. O que as pessoas se comparam? As pessoas, Mítico, elas não se comparam com elas ontem. Elas se comparam com o cara do Instagram, que, meu, tem um puta físico legal, que, meu, peitoral, abdômen, cravado, não sei o quê. Cara, você está querendo comparar o seu começo do caminho com quem já chegou lá? Dá para ser mais injusto que isso? Então você cria estratégias. Quais são essas estratégias? Eu vou te contar uma história da minha vida pessoal que aconteceu essa semana. Cara, estava dando tudo errado em casa. Foi um dia que eu falei, meu Deus do céu, eu não vou nem sair na rua para buscar, pegar uma jabuticaba, porque é capaz de um carro passar em cima do meu pé. Eu perdi meus shorts, tinha uma geladeira quebrada. Sabe, começou a juntar coisas. Cara, eu como seis marmitas por dia. Como é que pode quebrar uma geladeira? Acaba com a minha vida esse negócio. Sabe, eu sou um cara... Eu não faço questão de nada. Cara, minha geladeira tem que ser boa. Porra, comer para mim... Geladeira, cama e o chuveiro. Tem que ter. Essas coisas tem que ser boas. Então estava dando tudo errado. O que eu fiz? Fui treinar. Para se estressar. 15 para 6 da manhã. Já começou o dia bom. 15 para 6, o dia estava ruim. Cara, você acorda... Você já pensou? Eu acordei às 5 e vi tudo isso. Cara, 15 para 6 eu estava puto, velho. Caralho, então estava uma merda, hein? Estava tudo, eu não conseguia fazer as coisas. Que não é problema, mas assim, te enche o saco. Por quê? Quando você tem uma vida justinha, essas coisas tem que estar encaixadas. Eu falei, caramba, e agora? Não, eu vou treinar. Por quê? Porque se eu não treinar, eu vou ficar puto que eu não treinei. Desci para treinar. Desci para treinar. E agora? Ah, não vou fazer abdominal. Não, mas eu faço todo dia. Então, se eu não fizer abdominal, eu vou me sentir mal. Aí eu fiz abdominal. Cara, primeiro sucesso. Então, opa, completei o abdominal. Legal. Vamos fazer panturrilha. Aí eu fui fazer trem de perna ainda. Aí eu fui fazer panturrilha sentado. Fiz 6 séries. Cara, eu estava forte ainda. Pô, eu estou forte hoje. Vou fazer mais duas. Opa, fiz 8 em vez de 6. Melhorei minha marca. Agora eu vou fazer panturrilha em pé. Em vez de fazer 6, fiz 10. Porque eu melhorei. A gente vai colecionando o sucesso. E o sucesso, ele justifica o esforço. Se eu tivesse ficado puto às 5.45 da manhã e não indo treinar, não ia ter justificativa para o meu abandono daquilo que eu gosto de fazer. Quando eu aceito o quê? Não desistir de algo é o sucesso. E isso, por exemplo, não desistir de fazer o meu treino. Já é um sucesso. Dentro do meu treino, não desistir de fazer o abdominal. Porque, cara, são 20 minutos e muda o meu corpo. O que são 20 minutos para tudo que eu já tenho rotina para fazer? Então eu vou fazer isso. Não desistir foi outro sucesso. Fazer duas séries a mais foi outro sucesso. Eu posso me pendurar nos três fracassos que eu tive. Ou eu posso reconhecer os quatro sucessos que eu produzi. E aí o meu dia ficou excelente. Então você tem que olhar na tua vida aquilo que você produz de bom e conseguir reconhecer. Porque se você não reconhece aquilo que você faz de bom para você, você sempre vai achar que você é menos. Porque a hora que você tiver, sei lá, você for o quinto cara mais rico do mundo, você vai falar Ah não, mas tem um tal de Jeff Bezos que é o primeiro. Ah, coitado de mim, sou um pobretão. Cara, não é isso. Mítico, tem gente que é feliz morando num cômodo. Tem gente que é feliz morando num apartamento de 300 metros quadrados. Tem gente que é feliz morando numa mansão. Tem. E qual é a razão disso? A razão é, será que as pessoas, elas são maduras e preparadas o suficiente para serem, para reconhecerem o sucesso que elas têm pequenas, das pequenas coisas e usar isso como um negral para subir na vida? Porque você percebe? Qualquer notícia ruim estraga nosso humor. Mas quantas notícias boas são necessárias para fazer com que você consiga se sentir dono daquela satisfação que você tem? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho